Olá, você sabia que o segmento dos comerciantes do varejo, da construção civil é um dos que mais cresce aqui no estado e traz uma geração de empregos já diretos e indiretos de 100 mil só em Mato Grosso? Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a geração de empregos, sobre carga tributária com o presidente da ACOMAT, o Gustavo Nascimento. A ACOMAT é a Associação dos Comerciantes do Varejo de Materiais de Construção. Obrigada novamente pela sua presença aqui na RDTV. Eu já queria que você começasse falando sobre... A gente o entrevistou no ano passado, há muitos meses e de lá para cá, como é que foi esse setor aí? Teve o crescimento esperado? Sim, primeiramente obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o segmento material de construção é um segmento estratégico para qualquer cidade e país que queira se desenvolver. E quando a gente tem um cenário econômico que gera essa oportunidade para o segmento, ele mostra os seus resultados. Em 2018 houve um avanço bastante positivo, a gente fechou aí com quase 9% de crescimento, muito significativo para um segmento que apanhou muito nas retrações econômicas de anos anteriores. Então apresentamos os nossos resultados. E em pesquisas realizadas recentemente pela NAMACO, nós verificamos que nós, além de aumentarmos a arrecadação, além de aumentarmos o faturamento, nós representamos um número significativo de vagas de emprego geradas pelo segmento, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Uma reação bastante positiva não só no crescimento de faturamento, mas de oportunidades geradas pelo segmento. Vocês têm aí 2.600 estabelecimentos em todo o estado? Isso aí. Mais ou menos? É isso aí. A média de estabelecimentos aqui no estado de Mato Grosso é de 2.600. É um número bastante significativo pelo número de habitantes no estado de Mato Grosso. Mas o segmento tem uma representatividade bastante positiva também, nesse sentido, de ter capilaridade nas cidades e fazer com que essas cidades tenham a oportunidade de, através do segmento, gerar vários empregos, gerar novas oportunidades. A gente percebe que, no âmbito geral, houve novas aberturas de oportunidades de financiamentos. Caixa econômica é uma que uma época ficou, se fechou e, de repente, retomou. Isso daí trouxe reflexo para o setor direto? Certamente. Quando nós tivemos um problema há uns 4 anos atrás, com a principal linha de crédito do segmento material de construção, justamente era da Caixa Econômica ConstruCard. Ele chegou a ter uma taxa de juros de financiamento, em 2015, cerca de 4,9% ao mês para se financiar. E hoje, para você ter uma ideia, como ficou atrativa. Hoje, essa taxa é a partir de 1,79% ao mês. Como teve uma mudança significativa, até nessas condições de financiamento. E é por isso que a gente vê uma reação bastante positiva do segmento, de faturamento, de crescimento, de reflexo. Que, certamente, daqui para frente, vão impactar no desenvolvimento dessas cidades. O que movimenta mais o setor de vocês? O varejo de materiais de construção? Reformas ou construções mesmo de imóveis? Vocês têm essa estatística? O varejo de material de construção, ele vive do consumo formiguinha. É o ticket médio. O varejo de material de construção, ele tem um consumo médio, um ticket médio de consumo, por cada compra de consumidor, na faixa de R$ 150,00. Então, ele vive de reforma. São as pequenas reformas, são as manutenções que mantêm o segmento. É lógico que as obras também são bastante expressivas dentro do faturamento de uma loja. Mas, a grande maioria do segmento vive dessas pequenas reformas. E isso também é um fator positivo, que no momento de crise, é um setor que sente menos. Porque ele tem capilaridade. A base de consumidores é bastante grande. Isso faz com que, em momentos de crise, o setor consiga ter um equilíbrio melhor. Hoje em dia, por exemplo, quem quer fazer o puxadinho da casa, quer colocar um piso, assentar um piso, porque ainda está... Porque, às vezes, a gente percebe muito, principalmente nas classes C, D, que vai aos pouquinhos, vai aumentando a casa, bate o contrapiso, depois põe o piso, troca o telhado. Então, essas pessoas conseguem programar isso? Dá para dividir essas compras em quantas vezes? Como é que eles podem... A gente pode até trazer uma dica aí, né? Como fazer essa reforma, essa construção aí? Pois é, chegamos na época da oportunidade agora, né? Como o cenário econômico agora representa uma facilidade de financiamento, as taxas estão muito atrativas, agora são os bancos e as financeiras que estão correndo atrás dos clientes agora, né? Porque elas estão com taxas atrativas, estão ofertando bastante essas oportunidades. E as lojas de material de construção, devido às taxas mais atrativas, estão também financiando seus clientes. Então, muitas lojas estão parcelando sem juros, né? 10, 12 vezes, por exemplo? 10, 12 vezes, a gente observa isso dentro do mercado. E os bancos também estão com taxas mais atrativas e menos burocráticas, que a gente acha bastante importante para essa facilidade de financiamento. Então, bancos como o Caixa Econômica Federal tem uma linha de crédito bastante significativa para o segmento, que é o ConstruCard, né? O Banco do Brasil tem o CDC, material de construção, né? Bradesco tem o João de Barro, né? Então, os bancos estão se movimentando. Hoje, o Banco de Cooperativa também, ele tem uma linha de crédito voltada para construção, reforma, com financiamento de mão de obra. Isso também ajuda bastante. Que é, às vezes, a parte mais cara, né? Da construção ou da reforma, né? Tem um percentual significativo bastante relevante na hora de você fazer uma reforma, uma construção, né? Que é o caso da mão de obra. Então, e vão haver mais melhorias. A gente tem trabalhado através da Anamaco Nacional, né? Junto com o governo do Estado, junto com o governo federal e também com a Caixa Econômica Federal, para que a gente facilite essas condições aí. Nós precisamos agora desburocratizar. Nós precisamos criar facilidades para que as pessoas consumam agora. Para quem tem condições, o que é mais barato? Construir ou comprar um imóvel novo? Certamente. É uma campanha que a Comac, desde 2010, vem fazendo. Invista no que é seu, construa, é 50% mais barato. 50%? As pessoas podem fazer até uma pesquisa de mercado. Você pode ir numa imobiliária e cotar lá quanto custa um apartamento pronto. Você não vai achar apartamento por menos que R$ 4.000,00 no metro quadrado. E hoje, uma estimativa de custo de um valor médio do metro quadrado, de uma obra que você vai fazer, na faixa de R$ 1.300,00 no metro quadrado. Então, é um valor bastante significativo. E mesmo aqui em Mato Grosso, que dá a impressão que aqui o custo é mais alto pelas distâncias, por questões de fretes, de... Mesmo nesse sentido, até porque hoje, através do trabalho que nós realizamos com a taxa mais equilibrada do ICMS para o segmento material de construção, hoje nós temos o menor ICMS de material de construção do Brasil, aqui dentro do estado de Mato Grosso. Então, hoje o consumidor Mato Grosso, na verdade, ele tem essa vantagem de poder fazer a sua obra com custo de metro quadrado num valor menor do que grandes players, às vezes como Rio Grande do Sul, às vezes como Nordeste, que tem grandes indústrias lá dentro. Então, o estado de Mato Grosso hoje, o consumidor Mato Grossoense hoje, ele é privilegiado. Então, vamos falar dessa questão aí. Hoje é a partir de quando? Porque até um tempo, né, era uma luta de vocês, que o ICMS aqui no estado era um dos mais altos, e é um dos mais altos em vários setores do Brasil, e era sempre um entrave a questão tributária, né? A partir de quando começou, como é que foi esse trabalho? Vocês também batalharam aí junto aos governos, né, para reduzir esse ICMS? Sim. A Comac Mato Grosso completa 20 anos, e a Comac Mato Grosso se tornou a maior Comac do Brasil em inúmeros associados, e justamente por causa dos resultados extraordinários. Dentro deles está esse trabalho que nós realizamos, desde 2005, com a Cefaz e o governo do estado, para mostrar a viabilidade de se ter um ICMS que desse condições do consumidor Mato Grossoense fazer sua obra e sua reforma. Então, recentemente, até o governo do estado reconheceu, de que a redução realizada em 2010, gerou um aumento de base de arrecadação para o governo do estado em mais de 32%. Nós tivemos aqui no estado do Mato Grosso um enxugamento da inadimplência, então hoje o varejo material de construção é o segmento do varejo com menor inadimplência no pagamento ICMS, hoje, do estado. E com isso, com essa redução de alíquota, o que é que aconteceu? O consumidor passou a comprar mais aqui dentro, ele passou a ter mais viabilidade de consumo, né? Não precisamos comprar por internet. Às vezes ele vai cotar e ele vai, não, é mais viável comprar aqui dentro. Então, houve um ganho social nesse sentido. E é por isso que a entidade tem feito a sua campanha, em vista do que é seu, construa, conscientizando o consumidor de que fazer o investimento na sua obra é muito mais barato. Há viabilidade e agora nós estamos fazendo um trabalho, esse ano principalmente, difundindo em vários municípios do estado, de que nós temos que aproveitar isso. e hoje, até, é importante nós colocarmos aqui, a Comac tem feito a defesa dessa alíquota de ICMS, né? Porque o ano passado nós tivemos um impacto de mais 20% sobre ela, que foi quando foi criado o FEF. Isso impactou aí no consumo. E agora nós temos, constantemente, junto com a Cefaz, junto com o governo do estado, dialogado para que a gente permaneça com esse valor de ICMS. É muito importante para o consumidor mato-grossês entender que isso é uma oportunidade aqui dentro do estado e que tem refletido muito bem para as receitas do estado e muito bem para o consumidor, que é o principal interessado. Então, para o consumidor, essa informação é importante, porque se, de repente, ele está ali, ele vai comprar um material de construção, ele percebe que há um preço abusivo, ele pode, primeiro, negociar bem, porque ele sabe que o imposto está reduzido. E tem como ele denunciar, por exemplo, um comerciante que está, digamos, abusando dos preços, se ele fizer uma comparação no próprio mercado, como é que ele pode fazer? Nós não temos qualquer... Tem uma ouvidoria? Não, nós não temos problema com o segmento nesse sentido, na verdade. Segmento material de construção bastante legalista, não há espaço para que o lojista tenha esse tipo de comportamento, a concorrência é bastante acirrada, então, não há espaço nesse sentido. Se ele destoar de valor, ele está fora de mercado. As margens, normalmente, o segmento são margens mais baixas mesmo, então, não há possibilidade dele querer, nesse sentido, fazer uma exploração de valor, qualquer coisa nesse sentido. Ele vai estar fora de mercado, não é atrativo. É bom, aí o próprio mercado regula, né? Certamente. Bom, para quem quiser saber mais informações, para a gente encerrar, vamos passar aí os contatos, ou o site da Comac, né? É www.comacmt.com.br E aí, quem quiser saber mais detalhes também, pode buscar aí junto ao site. É isso aí. Lá tem os nossos telefones, os nossos contatos, e a gente se coloca à disposição aí do consumidor, do lojista, ou de qualquer pessoa que queira se informar melhor sobre o segmento material de construção. Está ótimo. Obrigada pela sua presença, pelas informações. Obrigado a você, obrigado a todos aí, por mais essa oportunidade. Nós conversamos com o Gustavo Nascimento, presidente da ACOMAC, a Associação dos Comerciantes do Varejo de Materiais de Construção. E essa entrevista, então, fica disponível no nosso canal do YouTube, no destaque do site RD News, do RDTV, com a chamadinha no Facebook. Você pode acessar, curtir e compartilhar para aqueles que, de repente, têm dúvidas aí. Será que construo? Será que reformo? Será que compro imóvel novo? Pode ajudar bastante, ok? Obrigada pela audiência. Até a próxima.